Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu venho mostrar para vocês que o lugar que eu estou aqui é um bairro aqui, mas parece um sítio. Aqui é nesse lugar que eu estou com dificuldade até para me visitar o canal de vocês, porque nenhum dos meus dois celulares não pega rede aqui. Aí a gente está fora da casinha, como diz. Aqui, essa casa aqui do lado, a gente vem perto dela, porque é a casa da minha irmã, da minha madrasta. Tem o wi-fi, daí a gente vem aqui perto da casa dela para a gente alcançar a torre, para eu poder ver alguma coisa. E aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é a casa do meu pai, o carro do meu pai e do meu cunhado, que está ali porque a área está ocupada. Olha para vocês verem, o sol está começando a nascer. Agora de manhã cedo, eu levantei cedo para dar tempo de eu dar uma olhada no meu canal e visitar o canal de vocês. E já estou aproveitando para mostrar aqui para vocês, olha, no fundo da vila aqui, olha. É tipo, cada um tem um terreno assim que parece uma chacrinha. Parece, não é uma chacrinha. Daí eu com a minha menina, vem aqui para nós pegar a torre, porque os dois celulares, o meu da Oi e da Tim, não está pegando. Então é isso, pessoal. Aí a gente vai na cidade buscar massa, que a minha madrasta encomendou massa para fazer pizza. Aí se eu conseguir, eu vou gravar um pouco para vocês, tá bom? Beijo, até mais. Oi, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui que nós estamos indo comprar massa para pizza aqui em Sorocaba. E aqui eles vendem a massa pronta, só para a gente montar em casa. Vamos até ali. Minha madrasta está na fila esperando, olha. Grande massa pronta. Minha irmã e meu cunhado aqui. Esperando. E a gente já está levando a pizza. R$ 55,00 de pizza. Nós preparamos tudo. Daí sobrou cinco massa, cinco pizza prontas. R$ 25,00 de pizza. A minha irmã ia comprar... Quanto pedaços? R$ 8,00, por favor? R$ 8,00. R$ 8,00. R$ 8,00 cada um. Meu pai não aguenta comer o máximo... R$ 45,00 e R$ 25,00 pizza de tamanho de 8 pedaços. Olha que linda a aparência aqui. Ela vai comprar a mussarela para ficar um piso. É o carro que nós estamos. Agora eu vou filmar agora. Olha a igreja aqui que a Ju congregou. Essa igreja não tinha nada aqui do lado. Olha como é que está. Está até escondida agora. É bem no canto da cidade. Agora olha o mercadão ali. Diz que é bom esse mercado. Podia até pegar a coca ali. Quem falou o quê? Porta aberta? Não, acho que não vai com nós, não. Essa avenida aqui, Miriam, não tinha nada quando a Ju morava aqui, viu? De três anos para cá, meu Deus, aumentou o riso. Lá, de sexta-feira, a gente vai indo embora. É, fica lotado, viu? Olha, enorme. Agora faz controle à esquerda e ali para chegar lá. Vamos ali no mercado. Ah, deixa eu pegar um pouco desse. Nossa, é mercadão grande aqui. Quando está cheio assim, olha. Deixa eu pegar. Olha o meu filho. Não abrido, não. Olha que legal. Mercadão bem grande. Uma das que aqui é barato. Entra conhecer. O sapato bonito. E ali, ali você vai descer. Ah, eu vou pegar isso. Não precisa nem nós descer. Você desce lá com a Miriam. Pergunta já para o rapaz. Leva uma foto assim. Mas você informa o caminho, né? O pessoal montando as pizzas para nós, ali, ó. 25... É... Uma calabresa. Pizzas ferreira. Pizzas ferreira. Vamos abrir uma empresa, gente. Mas daí não dá para você beber bem a pizza aí, Vanessa. Se quiser, 0800. Pega só as pizzas. Não pega as caras. Não, pode. Não fica dando essas dicas, não. Não dá uma ideia. Zé Rica, se você tiver dinheiro aí, pode. É, mas nem processo. Ah, apagar. Tadinha. Ai, que legal. É, brincadeira. Olha lá. Ela falou que pode pôr. Mas o que você vai fazer, Fih? Essa daí tem que pôr aquela brisa. Tá com... Não, não vou gravar vocês. Senão vocês processam eu. Aí, ó. O forno do meu pai, essa pizza aí, ó. Aí. Só isso que eu queria mostrar. Depois eu mostro mais. Meu Deus. Nossa. Solta o trem, irmão. Vamos puxar? Aponhar o carro dentro do guincho para levar. Que estragou no caminho. Meu Deus do céu. Aponhar para nós ficar. Jesus Cristo. Eu já vi falar de arrebentar o cabo de Assis. Do lado do caminhão do irmão Joel. Ela arrastando torre. Esse motor que tá puxando nem tanto. Mas é. O carro estragou no caminho. Nós estamos tudo aqui. Dentro do caminhão do socorro. O Nilson tá na frente com o motorista. E é o caminhão irmão aqui. Já faz aí uma hora e pouco. Nós estamos aqui, né? Tirar o carro de cima. Aí o carro. Tá saindo da... O Sérnoi tá no posto de gasolina. 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 O Sérnoi tá no posto de gasolina.